Em todo sonho há sempre um céu azul Em todo sonho há sempre um mar sem fim Só mesmo louco pra sonhar assim Sonha viver em liberdade Essa é uma canção que se chama Liberdade Eu sou João Bosco e essa é uma canção que fiz em parceria com Cacaso Para uma minissérie de televisão cujo personagem era o Tiradentes E essa canção era o tema desse personagem, Liberdade Estou cantando aqui, estou vindo aqui Para celebrar os 80 anos que faria agora esse poeta Esse letrista maravilhoso, pessoa linda Que precocemente nos deixou Um grande abraço a você, Cacaso Aonde quer que você esteja E parabéns por tudo Um grande abraço a você, Cacaso